Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que foi pedido de vocês, é o especial de 30 mil inscritos aqui do canal! É um dos especiais que eu vou fazer, um outro de receitinha que vocês têm amado muito, mas esse é ligando para vocês, minhas leitoras, lindas, maravilhosas, meus leitores também. Então, eu tô aqui com o número de vocês no meu celular e vou ligar desse celular aqui, porque né, esse é o deck de conta, aí dá pra ligar pra todo mundo sem acabar os créditos. Então vamos lá! Eu separei alguns números, gente, foram mais de 60 pessoas que pediram pra ligar, mas não dá, gente! Gente, é um vídeo que eu quero deixar no máximo de 10 minutos, então eu vou ligar pra algumas pessoas e vou fazer assim, ó, vou manter esses números e ligar no dia a dia, de surpresa, pra um e pra outro, sem ser em vídeo, mas eu sorteei alguns números aqui pra vocês e vou ligar pra todos os fã-clubes, então vou ligar pra 10 meninas sorteadas e pros fã-clubes. Ligando pra primeira leitura. Alô? Alô? Sim. Alô, tudo bem? Quem tá falando? Oi, Keila, tudo bem? Será que você sabe quem tá falando? Não, não sei quem tá falando. Tem certeza? Não, não sei. Deixa eu te dar uma dica. Oi, galera, tudo bem? É aqui a Tuca! Ah, que dito! Tudo bem? Tudo bom? Não conheceu a minha voz? Isso! Como você tá, ó? Tudo certinho! Que decoradora! Me toca! Ai, eu tô gravando aqui, dá um oi pras meninas. Oi, meninas! Tudo bem? A gente tá falando com você, ai, tem uma falta, viu? Ai, obrigada! O seu trabalho, você é uma linda, as meninas aí vai só confirmar, você é uma simpatia, uma humildade, você merece muitos e muitos milhões. Mas eu já falei pra você aquele dia na mensagem, você merece muito, né? Muito obrigada pelo carinho. Ah, que lindo, eu tô acreditando. Ai, meu Deus, queria sair. Ah, eu também, queria muito te dar um abraço. Ah, mas quem sabe de encontrinha, quem sabe de flor. Ah, com certeza. Eu, se Deus quiser. Tô muito feliz com o seu trabalho, tá? O vídeo, gente, eu amo o vídeo dessa menina, é muito top, muito show, a dica que você dá pra gente, demais, demais mesmo. Muito obrigada pelo carinho. Alô? Alô, Adriele? Oi! Tudo bom? Tudo bom? Você sabe quem é? Sim. Ah, tudo bom! Eu já tava esperando. Já tava esperando? Oh, que fofa! Eu acabei de ver a mensagem desse do Insta. Ah, sim. É porque a Adriele é dona de fã clube, galera. Eu tô aqui falando com o povo, enquanto eu tô gravando com você. Então, pro fã clube eu dou algumas informações, assim, privilegiadas. Tipo, que dia eu vou gravar e tudo mais. E aí, fala um oi pra galera. Oi, galera, tudo bom? Eu queria agradecer por você fazer parte desses 30 mil, por você dedicar tanto tempo pro fã clube, tipo, tanto carinho. Obrigada, obrigada, obrigada. Quer falar alguma coisa pra galera? Não, eu só queria mandar um beijo e agradecer a todo mundo que é inscrito no canal também. Ai, que fofa! Muito obrigada pelo carinho. Eu agradeço a você também, pelos conteúdos, por cada dica dos vlogs, por tudo. Eu que agradeço a você e a todos vocês, na verdade. Bora ligar pra mais uma. Outra dona de fã clube, gente. A Carol. Alô? Alô, Carol? Oi! Tudo bom? Tudo, Tuka! Ah, adivinhou! Nem consegui atender. Que legal! Tá na rua? Ainda tô na rua. Ah! E aí, como é que você tá? Tudo certinho. Eu tô aqui gravando com as meninas. Eu tô rindo, que é lindo. Ai, obrigada, Carol. Tô lhe olhando pra mais uma. Alô? Alô, Maria? Oi! Tudo bom? Tudo bom. Aqui é a Tuka. Oi! Tudo bom? E aí, minha linda, como você tá? Tá bem. Acabei de sair do inglês. Acabou de sair do inglês? Como foi a aula? Foi. Foi assim, eu tomou um susto. Tomou um susto? Eu fui. Ai! Ah, mas parabéns. Geralmente, tem os 300 mil inscritos. E que sábado eu vou tentar ir. Com fé em Deus, 300, amor. Ligando pra Carol Nunes. Alô? Alô, Carol? Oi. Tudo bom? Tudo. Sabe quem tá falando? Não. Não tem nenhuma pista? Tuka? É! Acertou! Tudo bom, minha linda? Tudo. E aí, como você tá? Eu também. Eu queria te dar parabéns. Que venha um milhão logo. Amém. Muito obrigada pelo carinho, por estar sempre comentando nas redes sociais, por estar sempre presente e por fazer parte dessa história e desses 30 mil, tá bom, meu amor? Tá chamando a gente, ligando pra Palomita agora, pra ver se ela atende. Alô? 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 Alô, Palomita? Tudo bom? Alô? Tudo bem? Quem fala? Quem você acha que é que tá te ligando? Não sei. Tem certeza? Tem certeza? Você não deixou nenhum número por aí? Alô? 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 Tudo bom, minha linda? Tudo e você? Tudo certinho. Tudo certinho. E aí, me conta como você tá, como tá aí em São Paulo? Então, eu tô na cadeirinha, né? Ai, que inveja. Tá na chuva, né, que lindo. Aqui tá com o tempo ok, tá quentinho, igual a todo dia aqui na Bahia. Ah, que inveja. Tô aqui gravando o vídeo dos 30 mil inscritos, eu queria saber se você tem uma mensagem pra dar pra galera. Uma mensagem pra galera, pros seus inscritos? Sim. Deixa eu pensar. Ai, que difícil. Ah, se eles prontos nem eu, sempre assiste os seus vídeos, eu gosto muito de você. Eu me inspiro muito em você, principalmente agora, porque eu sou super magra, vazésima. Ai, obrigada. Eu gosto muito do seu time, né? Muito obrigada. Eu cheguei lá. Ah, vai chegar. Basta esforçar. Tô aqui na academia. Então, pronto. Tá até melhor do que eu. Tô ligando pra Sheila, a irmã dela, Jéssica, que pediu. Alô? Alô, Sheila? É. Tudo bom? Tudo bom? Aqui quem fala é a Tuca. Sua irmã, Jéssica, comentou na minha foto, pedindo pra eu te ligar de surpresa. A Tuca? É, a Tuca. Mentira! Tô, 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 tô. Mentira! Ela falou que foi o que tu mandou. É, ela comentou e falou surpresa pra minha irmã. Ah, mentira. Ah, Tuca, como é que você tá? Tudo bem, e você? Ah, tô bem. Ah, tô emocionada. Ai, obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Ah, parabéns pelos 30 mil inscritos no YouTube. Ah, muito obrigada. Eu tô nesse meio. Ah, graças a Deus. É por isso que eu tô ligando. Tô agradecendo a todo mundo que faz parte dessa história. Não. Que faz parte disso tudo. Não. Porque sem vocês nada disso aconteceria. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mas foi essa que me mostrou você. Ai, eu amei. Ah. Nos primeiros vídeos eu amei. Minha mãe também te segue assim. Ai, que legal. Nos primeiros anos, viu? Ai, que legal. Que segue. Então, da família toda, né? Da família toda. Da família toda que segue. Ai, muito obrigada a você, a sua mãe, a sua irmã. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Tô ligando agora pra Gabi Belfort. Ela sempre comenta em tudo. Bora ver se ela me reconhece, galera. Alô. Alô, Gabi? Oi. Tudo bom? Tudo bom e a tu. Quem é? Não. Sabe quem é? Não. Tem certeza? Você não deixou o celular em nenhuma rede social esses dias. Ah, minha filha. Nenhum bocado. Nenhum bocado. Nenhum bocado. Nenhum monte. Pra nenhuma blogueira daqui de Salvador te ligar. Ah, vou desmaiar. Mentira. 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 Ah, risada com isso. A risada com isso. Minha pressão bateu agora. Minha linda. Minha pressão. Eu vou sentar. Eu te admiro tanto. Tanto. Ai, eu agradeço muito pelo carinho. Eu vou sempre estar presente comentando sempre. Eu quero muito poder te ajudar a divulgar o celular que você merece. Muito sucesso. Muito. Ai, muito obrigada, Gabi. A garota é sensacional. Ai, eu acordo a garota? Sim. A nossa risada é tão fofa. Ai, muito obrigada. Mas imaginei que você iria me ligar com tantos números. Ai, mas eu sorteei algumas meninas que sempre estão presentes. Eu também escolhi. E você é uma delas. Tá sempre comentando em todos os vídeos, em todas as fotos. E o que eu admiro em você, Turquinha, sabe o que é? Que você curte. A gente comenta em outras blogueiras que malmente curte a pessoa, curte comentário. Entendo que são muitos. Mas não dá uma atenção assim como você dá para essas leitoras. Você é uma fofa. Ai, é o mínimo que eu posso fazer. Ai, me merece. Eita, a polícia está atrás de você, Gabi? Oi? A polícia está atrás de você? Dá um abraço para o Gui, ele é um fofo. Ai, o Gui está ouvindo. Um abraço para você também. Ele é um fofo. Manda um abraço para ele com um pouco respeito. Ouviu ele falando? Um abraço para você também. Tá bom. Algumas blogueiras falam isso, mas não gosto, Karen, que você mostra. Eu quero muito poder divulgar muito o seu chamado. Eu vou parar um tempo. Vai toda vez estar com o paciente que eu disse. E você merece muito like. Alô, Thay? Oi. Olá. Oi. Tudo bom, minha linda? Tudo. E aí, como é que você está? Tô bem. Gente, e para quem não conhece a Thay, ela tem um fã clube que é o Mundo Santayo. E eu estou ligando para ela aqui do celular do Gui pelo Facebook. Porque ela estava sem celular. Fez a gambierra, mas estou te ligando, Thay. E aí? Eu estava aqui ligando para a Maria, porque ela falou lá. Ela disse que saiu toda cagada no vídeo. Ai, a Maria é muito fofa. Ai, lá é. Eu estava aqui já esperando e as meninas estavam falando já que vocês já tinham olhado para ela. Ela disse, mas meu Deus, será que ela não vai me ligar? Ah, não. Claro que eu ia te ligar, minha princesa. Ai, obrigada. Ai, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço todo o carinho, toda a sua dedicação, por estar sempre presente, por estar sempre alimentando o fã clube com muito carinho. Eu que tenho que agradecer. Ai, eu também. Deixa eu te explicar. Eu e as meninas fizemos uma homenagem para você que está no meu canal do YouTube. Ai, se você quiser ver, você entra lá, porque está lá. Tem todo mundo. Ai, eu quero ver. Eu vou abrir. Vou deixar um trechinho aqui no vídeo, viu, galera? Oi, Tuca. Eu vim aqui te parabenizar por mais essa conquista do seu trabalho, que são 30 mil inscritos no canal. E agradecer também por cada vídeo, por cada dica, por cada post no blog, porque nós sabemos que não é fácil. E você está aí, vem me poste, produzindo conteúdo para a gente. Nossa, bem. Ana linda conseguiu completar 30 mil inscritos. Oi, Tuca. Parabéns pelos seus 30 mil inscritos no canal do YouTube. Quero te parabenizar, pois você é uma pessoa de indole boa, pessoa carismática. Oi, Tuca. Eu estou aqui, já com seu cabelo horroroso, te esperando, porque nós estamos indo para a praia. E vim gravar um vídeo para você, para te parabenizar pelos 30 mil inscritos. Amiga, parabéns pelos 30 mil inscritos no seu canal. Tuca, parabéns pelos seus 30 mil inscritos. Eu vim aqui te parabenizar pelos seus 30 mil inscritos. É muita, muita coisa. Tipo, pensa aí. 1, 2, 3, 30 mil. E eu espero estar aqui comemorando com vocês os 30 e 100 e 1 milhão, porque eu sei que você é capaz de conquistar tudo isso. Alô? Alô? Tudo bom? Tudo. Quem é? Aqui é a Tuca. Tuca! Meu Deus, você me ligou! Tentei te ligar e você não conseguiu atender, não foi? Ai, minha desculpa. Ai, sem problema, Marcele. Ai, muito obrigada pelo que eu não estava aditando. Muito obrigada a você pelo carinho, minha leitora gaúcha que se apresentou. Olha, tem gaúcha que te segue também. Oi! Ai, muito obrigada. Porque você também vai ser dignadinho. Ai, muito obrigada. A minha missão aqui na Terra é essa, né? Fazer o dia de vocês, meus leitoras. Então é isso, galera. Eu liguei para 10 pessoas. Na verdade, a gente ligou até para mais. Só que só 8 atenderam, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou desse vídeo, que atendeu a ligação. Eu quero agradecer, na verdade, a todo mundo que está vendo esse vídeo, que vê todos os vídeos, que está sempre inscrito aqui no canal. Isso daí é um ato simbólico, porque eu escolhi algumas pessoas para ligar. Mas eu queria poder ligar para todo mundo, realmente. Eu quero fazer sempre isso. Eu quero ter essa relação sempre mais íntima com vocês. Porque, para mim, vocês são minhas amigas. E nada na minha vida seria possível, atualmente, sem vocês. Tudo isso que está acontecendo, meu trabalho, minhas viagens, tudo isso é graças a vocês. E isso é o mínimo que eu posso fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer muito, muito, muito pelo extremitaminho. E eu não vou continuar falando, senão eu vou começar a chorar. Então, calma, segura aí, toca, que eu quase chorei no telefone com algumas de vocês. Acho que vocês devem ter percebido meu olhinho ficando cheio de lágrimas na gravação. Mas vocês fazem minha vida ser muito mais especial. E, sério, eu não imagino como seria minha vida sem vocês, sem o blog, sem o canal. Então, muito obrigada por tudo. Quem não é inscrito aqui, se inscreve aqui no canal. Tem um botão inscrito em inscrever-se, gente. Já estou embolando tudo, gente. Estou nervosa. Mas tem um botão inscrito em inscrever-se. Você pode receber todos os novos vídeos direto no seu YouTube. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Ah, e não esquece. A Tuka ama todas vocês. Tchau.